Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é assim que eu começo o vlog de hoje, tô na praia de Ipanema, fim de tarde, olha que cena mais linda, ai, tô ofegante porque eu tava correndo na areia, vim voltando do mar, o mar tá geladíssimo, mas a praia tá linda, tava nublada até agora, aí abriu um solzinho, então tô muito feliz. Estamos aqui no centro de visitantes de Paineiras, que é onde você compra ou valida o ingresso pra subir lá no Cristo, a gente já validou porque a gente comprou online, é super rápido também, só que tá com muita neblina, tô no banheiro inclusive, não sei se vai dar pra ver o Cristo, mas a gente vai na fé. Deu certo, a neblina não venceu, já me emocionei, já quase chorei, e agora eu vou aproveitar a vista e tirar umas fotos. Hoje é uma quinta-feira, dia de semana, é menos lotado mesmo, também por causa do tempo, só que também é bem mais barato. Saindo do centro de visitantes foi R$54,00 e fim de semana é R$94,00 se não me engano. Aí tem os outros pontos que você pode pegar com a van, só que daí é bem mais caro também, tipo Copacabana e tal. Então a gente achou que realmente compensou pegar direto do centro, porque o Uber ficou R$20,00, então não foi uma diferença, tipo assim, não foi um valor tão pesado, entendeu? Porque a gente pagou bem mais barato no ingresso. Valeu a pena arriscar, subir mesmo com muita neblina, com o tempo fechado, porque quando a gente tava lá embaixo a visibilidade tava zero. Aí a moça explicou que talvez, tipo assim, do nada a neblina saía, a gente subiu e já não tinha mais nenhuma neblina. Então assim, se vocês vierem e tiver muita neblina, muito nublado e o passeio já estiver reservado, tenta subir, porque eu acho que vale a pena. Eu já vi mais gente que a neblina sumiu rapidinho, daí deu pra ver, ficou uma visibilidade muito boa. Agora a gente tá curtindo o pôr do sol em Ipanema e a gente pediu um açaí da Ukeberry, R$20,00. Olha que delícia. Pôr do sol e açaí. E é o segundo dia aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia de pão de açúcar, então já tô aqui arrumada pra tomar o meu bom e belo café da manhã do hotel. Já tô aqui, já fiz as minhas escolhas pro café da manhã. Não, não tem vista. E agora eu vou devorar tudo, porque eu tô com muita fome. Ontem nem juntei, porque eu capotei na cama, não saí, tô muito cansada. Fez. Não é pra ir no pão de açúcar, um bondinho. Tá aqui o ingresso. Eu não sei exatamente como compra, mas com certeza na internet é a melhor opção de vocês, pra vocês já virem com o programa assunto, tudo certinho. Eu sei que é meio caro, é mais caro que o Cristo. Só que era incluso no pacote. Então a gente levou sorte grande, porque a gente pagou muito barato no pacote e tava incluso. A gente veio de lá. Aqui tem a vista pra praia. Dá pra tirar muita foto bonita aqui. Olha o rio que lindo. O Cristo lá. E aqui também tem várias barraquinhas pra comer, ó. Tem açaí. Subimos no Morro da Urca, que a gente subiu agora. Agora nós da Urca vamos pro Pão de Açúcar, que é aquele maior. Então, assim, são duas subidas de bondinho. Eu não sabia. Descobri agora, na verdade. A gente tá em Clima de Copa também. Tem telão por todos os lugares. Carioca, né, gente? Gosta de futebol pra caramba. Ó, vou mostrar a vista pra vocês. Ó, nós estamos na Urca. E lá é o Pão de Açúcar. É aquele maior, entendeu? Eu achei que subia só em um. Mas agora faz muito mais sentido. Chegamos no Pão de Açúcar. É até mais frio aqui. Olha o vento. Agora eu vou descer pra ver o que é que tem aqui. Agora a gente tá aqui no Mirante Fortaleza de Santa Cruz. E dá pra olhar no binóculo. Daí eu vou olhar e dei o ponto pra vocês. No Pão de Açúcar você vai andando, descendo as escadas, ó. E vai descobrindo vários mirantes. Esse aqui, por exemplo, é muito lindo. Não sei se tem algum nome. Mas dá pra ver o mar, né? Já tá aqui na Praia Vermelha. O Pão de Açúcar fica ali. A gente alugou um guarda-sol e foi R$15,00. Eu achei barato. Hoje é sexta-feira. E já já nós vamos almoçar. Mas a gente vai ficar um pouquinho aqui nessa praia. Porque parece uma delícia. E agora é bem grande. Pão de Açúcar é uma delícia. com o ombro. Tá muito barulho aqui. Eu já achei a coisa mais linda. É mais bonita pessoalmente. E vou dar uma olhada no carnaval. Achei meio caro. As entradas, R$30,00. Os pratos. Aí aqui tem o sanduichinho. Os doces. Na verdade, só no preço padrão. Pedimos o croissant. Que veio geleia e molho de queijo. Acho que foi R$17,00. Essa torta Red Velvet foi R$20,00. E daí pedimos uma água também. Que eu não sei o valor. A gente tá agora na praia de Copacabana. Agora são umas três e meia. A gente vai discutir o resto do sol. E aproveitar que saiu o sol. Tava dando só a profissão de chuva. Só que o tempo do Rio de Janeiro é doido, né? Então nós estamos aqui. Caipirinha na beira da praia. R$20,00 de morango. Que difícil. E super grande também. Por essa temporada eu achei o preço aqui. A gente tá aqui na Lapa. Porque a verdade não torna bem a estrada. Pelo que eu vou te ver. A gente pagou R$10,00 pra entrar nesse bar. Mas a maioria não cobra. E fica na minha dexá. É o outro mais que tem barco. Bom dia. Terceiro dia aqui no Rio. Já amanheceu o dia. Já tô aqui em Ipanema. Leblon. Não sei. É juntinho, né? Olha lá. O Morro dos Irmãos. Tá com um tempo de sol pra hoje. Apesar de estar um pouco nublado. Só que o sol já tá ficando mais forte. E hoje a gente vai no Parque Laje. Vou realizar um sonho. Daí vou mostrar tudo pra vocês. Mas por enquanto agora no período da manhã. A gente vai aproveitar a praia. Mais uma vez alugamos guarda-sol. Que foi... A gente chorou um pouco o valor. Ele fez por R$10,00. Eu acho. Cadeira R$5,00. Eu tô achando aqui mais barato do que em Arraial do Cabo. Porque lá era bem mais caro. Tinha que consumir tipo uns R$200,00 no bar. Pra ficar com guarda-sol, sabe? Então... Só pra vocês terem uma noção do valor. Viemos no Parque Laje. Porém a gente não conseguiu entrar lá dentro, né? Que é onde tem o restaurante. Porque o moço falou que tinha que agendar. E eu não sabia. Eu até procurei. Eu vi muita gente falando que era só chegar. E... Só que... Tô um pouco frustrada. Queria muito ter ido. Mas aqui fora também, pelo menos, é muito lindo. Eu gravei uns takes. Daí eu vou deixar pra vocês. E eu vou deixar pra vocês. Aqui no Belmond, macarrão com camarão R$68,00. Aí eu coloquei queijo e água R$7,00. E tá bem gostoso. Viagem quase finalizada. Sentei aqui num hotel carioca. É o nome. Aqui em Copacabana. E... Gente, vocês repararam que eu usei farm a viagem inteira? Toda vez. Toda roupa que eu apareci aqui era farm. É... E eu vou deixar o arroba aqui da minha loja no Instagram. Pra vocês visitarem. Tem muita roupa da farm na tag. É... Desapego. Enfim. Pra vocês irem lá aproveitar. Porque tem um preço muito bom. Então... Vou deixar o arroba aqui. E eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Tô já em Barulhos. É... Como eu falei pra vocês. A maioria das coisas estavam postas no pacote. Tipo transfer de de volta do aeroporto. E também o passeio pra Morro da Ur. Que é Ponte Açúcar. E custou o valor total do pacote. Com a Aero Hotel também. Tudo incluso. Tudo isso que eu falei. Por 399 na Ur. É... Talvez vocês não encontrem esse preço hoje. Só que às vezes tem promoções muito, muito boas. Então eu vou deixar o meu link também na descrição. Pra vocês entrarem. E dar uma olhada lá. Se vocês acham algum pacote interessante. Pro Rio ou pra outros lugares. E eu encerro a viagem por aqui. Então até a próxima viagem. Se vocês tiverem alguma sugestão. Algum comentário. Pode deixar tudo aqui embaixo. Que eu vou ler tudo. E vou responder toda dúvida que vocês tiverem. Beijo.